Mudando de assunto, olha só, a Polícia Civil investiga o caso de uma criança que morreu na noite de ontem aqui em Curitiba. Ela teria passado a tarde trancada em um carro após ser esquecida pelo pai. O menino de um ano e sete meses ficou no carro da família entre a uma e as cinco horas da tarde. O pai, que é dono de uma oficina mecânica, disse à Polícia Militar que não tinha o hábito de levar o filho para a escola. Por isso, o colocou no carro, mas se esqueceu e seguiu direto para o trabalho. Quatro horas depois, quando entrou no carro para retornar para casa, se deparou com o menino já sem sinais vitais e dirigiu até uma unidade de saúde no bairro Santa Felicidade, em Curitiba. A equipe médica tentou reanimar a criança, mas ela não resistiu. Para os policiais que atenderam a ocorrência, tudo indica que foi uma fatalidade. O pai foi levado ao núcleo de proteção à criança e ao adolescente vítimas de crimes e prestou depoimento à Polícia Civil. Ele acreditava ter deixado a criança na creche. Então, todo momento no depoimento dele, ele menciona isso, que ele achava que a criança estava na creche. Então, o veículo estava fechado em frente ao local de trabalho, do outro lado da rua, e ele não chegou a ir lá verificar se a criança está aqui ou não. De fato, ele acreditava que tinha deixado ela na creche. A advogada da família diz que o casal não pode ter filhos e, por isso, tinha adotado o menino.